Obrigado. Deu uma queda de energia. Ô, dona Enel. Ô, dona Enel. Uma queda de energia e desligou tudo aqui, né? Desligou tudo. Mas é isso mesmo. A gente vai voltando aqui. Pra encerrar aqui esse nosso podcast de hoje. Eu, Neuza, o Silvio, se botar duas horas de podcast é pouco. Botar as quatro horas e passar as quatro horas falando aqui, né? Verdade. Nós dois conversamos igual... A minha mãezinha, rapaz, vocês conversam igual o homem da cobra, né? Igual o homem da cobra. Mas é isso mesmo. Nós somos bem faladorzinhos. Nós somos bem conversadorzinhos. Pronto. Mas deixa eu dizer aqui. Nós estamos voltando já pra... Ainda bem que foi na reta final, né, Neuza? Nós estamos voltando. Nós já estamos na reta final do nosso podcast. Mas só pra gente concluir, o que a gente já ia fazer. Nós já estávamos em fase de conclusão do nosso podcast. Já estava pra concluir, pra fechar aqui o podcast. E não podemos deixar de voltar. Dizer que o podcast também, ele vai também pra TV da gente, né? No domingo, a partir de 11 horas da manhã, ele vai pra TV da gente também. Pra quem não estava acompanhando aqui, dizer acompanhar depois na TV da gente, você pode acompanhar também. Mas, Neuza, a gente, às vezes, depende de muita coisa, né? Não é só a gente, não, né? É a energia, é a internet. Isso acontece. Rádio sai do ar, transmissor queima na hora que você está... Já aconteceu, Deus, contigo que está falando e o transmissor papoca na hora? Já, já, sim. E o transmissor queimou. Fala, meu Deus do céu. Aconteceu comigo também, rapaz. Principalmente no período invernoso, né? Os raios, as cargas estáticas, né? Exatamente. Dizer assim, rapaz, o caba ligar, você está achando que está no ar e... Ei, avisa aí que o transmissor queimou. O transmissor parou, faltou energia. Já aconteceu muito isso comigo também, viu, Neuza? Mas, Neuza, se eu dizer assim pra você, quero lhe agradecer. Mas, peraí, vamos pro que interessa aqui também. Olha, gosta de açaí, Neuza? Adoro. E a Dona Elisete? Também. Também gosta de açaí? Vamos dizer assim, pra você que ainda não conhece, ainda não teve a oportunidade e o prazer de ir na Açaí Teria Maria Pitanga, deixa eu falar pra você, Açaí Teria Maria Pitanga, é o melhor açaí da região. É, é o melhor açaí da região, é o Maria Pitanga. Açaí Teria Maria Pitanga, que tem em Pacajus e tem também em Cascavel, lá na Avenida Chanceler Edson Quiroz. Pensou em açaí? Vai no Açaí Teria Maria Pitanga. O Deus tem uma filha que mora em Bela, de Sapau, a açaí dá diferente daqui, né? Lá eles comem açaí com farinha, né? Com farinha, com tudo, né? Tudo que vão comer, bota com açaí. E é bem consistente o... Lá no Belém. Belém, né? É bem consistente. Então, tá aí, ó, né? O rolê perfeito, Maria Pitanga, açaí e gelatos. É? Açaí Teria Maria Pitanga, é o melhor açaí da região, Pacajus, Avenida Pedro Filomeno, número 406, em frente ao supermercado Moranguinho Conceito, e em Cascavel, na Avenida Chanceler Edson Quiroz. Tá bom? Maria Pitanga, mais que um açaí é um estilo de vida. Esperamos com você. Me dá aí, o Júnior. Eu vou presentear aqui o meu amigo Neus. Em nome da açaí Teria Maria Pitanga, Neus, a Maria Pitanga mandou pra você, né? O melhor açaí da região. Aqui, Júnior. O Júnior é doido por açaí. É pra esse Júnior que se deixar ele com uma tonelada de açaí, né? Deixa eu ver aqui. E tem que vir personalizado. Aqui, ó. Neuso Silva, né? Uma foto aí, Júnior. Uma foto aí. Bora, ó. O fotógrafo. Só que é sem DJ, mano. Tá aqui, ó. Aí, Neus, pra você saborear, se for o caso, com a dona Elisete, o Júnior. Rapaz, eu acho que eu pedi o papai. Já tinha que atar, rapaz. Então, tá aí, ó. Açaí Teria Maria Pitanga é o melhor açaí da região. O Neus disse que é chegado o açaí. Mas, Neus, deixa eu lhe agradecer. Que delícia. Muito obrigado aí, pessoal da Maria Pitanga, né? Neuso Silva. Neuso Silva. Neus, deixa eu lhe agradecer. Pois não. Quem agradece sou eu. Pela sua participação no nosso podcast. Eu confesso pra você, pra trazer o Neus pra cá, não foi fácil. Pra mim convencer o Neus a vir aqui ao nosso podcast, não foi fácil. Ele adiou. E você não vai adiar. Eu junto, assim. Nós vamos buscar ele nem ser amarrado, né? Nem ser amarrado. Mas o Neus é acostumado. É puxado pela orelha. Puxado pelas orelhas. Pelas orelhas, como de outro. Mas, assim. Foi bom descobrir coisas que, nesse nosso longo tempo de convivência, a gente ainda não tinha falado, né? Essa história que você falou e da maçã, interessante, né? Rapidinho aqui. Você tem a história da maçã e eu tenho a história da sardinha, né? Eu sempre fui doido pro sardinha. Eu gostava muito de sardinha. O cheiro daquele óleo da sardinha me atraía. A sardinha dilata. O cheiro do óleo da sardinha, Neus, eu confesso pra você que era um atrativo pra mim. Gostava demais. E meu pai trabalhava no exército. Ele trabalhava no terceiro batalhão de engenharia lá em Valência, no Piauí. E lá o exército... Ele tinha um supermercado do exército que era assim, Neus. Era só pro pessoal do exército. Não era pra cidade. Então, os funcionários do exército, o pessoal era obrigado a comprar extra. Era uma sardinha de mil quilos, sabe? Era uma fartura muito grande. E eu era doido pro sardinha. E o meu pai... A minha mãe foi pra missa e eu fiquei em casa com o meu pai. E eu disse, pai, ele quer... Eu queria comer sardinha. Ele disse, espere sua mãe chegar. Aquela coisa de chegar, ela prepara pra você. Não, eu quero é agora. Toma, espere sua mãe. E eu... Pivete uns 10 anos, 12 anos. E eu fiquei insistindo com ele, sabe? Aí ele foi lá no armário, pegou uma sardinha pequena. Normal, né? Aí quando foi abrir... Eu quero é a grande. O olho maior do que é barriga, né? Aí o meu pai disse, rapaz, você não come uma sardinha dessa toda. Como? Rapaz, coma pequena. Eu quero é essa aí. Espere sua mãe. Não, eu quero é essa aí. Ele tá bom. Foi lá, pegou a sardinha de mil quilos. Um latão assim. Abriu. Pegou o prato. Aí eu peguei o prato, botei dentro. Meu amigo, na segunda sardinha, eu já não quis mais. Eu só fiz empurrar o prato aqui, sabe? Tem assim no canto. Aí o meu pai olhou e disse, vai comer não? Não, não quero mais não. Mas você não disse que queria? Ah, mas não quero mais não. Aí ele olhou e disse, pô, você vai comer. Você vai comer a sardinha todinha pra deixar de ser teimoso. Seu olho maior do que a barriga. Mas vai comer, macho. Eu comecei a comer essa sardinha. E a bicha encharra na boca e não dizia que o óleo já tava descendo no canto da boca aqui, sabe? Já tava descendo. E quando a mamãe entrou, pô, alegria, quando eu vi a mamãe, a mãe já foi entrando e disse assim, você vai matar o menino. Seu filho feliz, pode parar com isso aí. Ele vai comer. Ele vai comer. E a mamãe foi voar em cima e tomou o prato. Mas, rapaz, quando eu salvo, deu tempo pra mamãe chegar, mas eu corri logo com o rabo da saia dela. Nunca mais eu comi sardinha na minha vida, Deus acredita. Nunca mais, né? Mas, Neuza, obrigado pela sua história. Obrigado por ter participado comigo aqui. Me dado o prazer da gente conversar aqui nesse nosso podcast. Pode falar e contar um pouquinho dessa história. Uma história de vitória. Graças a Deus. Uma história de muitas conquistas. Mas é isso aí, cara. Mas é isso aí. Faz bem. Neuza, obrigado. E até o nosso próximo encontro. E lembrando que todo sábado, viu, galera? Todo sábado tem brega popular na Terra FM, 106.9. Quem nunca ouviu o Neuza Silva, vai ouvir. Amanhã, né? É. Ah, mas é o rádio daqui. Não pega aqui, não, porque eu moro fora do estado. Então, faz o seguinte. Baixe o aplicativo da Rádio Liberdade. Vai lá na Play Store e baixa. Liberdade Rádio TV. Aí você acompanha pelo aplicativo da Rádio Liberdade, porque a gente transmite junto, né? O brega popular e o Sol Jovem Guarda. O brega é sábado a partir das 15 horas até as 17 horas. E o Sol Jovem Guarda é das 17 às 19 horas aos domingos, tá bom? Se não ouviu pelo rádio, que está fora daqui da região, ouve pelo aplicativo Rádio TV Web Liberdade. Só aí baixar lá na Play Store Rádio Liberdade e baixar o nosso aplicativo. Neuza, obrigado, valeu e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Eu jamais imaginar estar frente a frente com você, com o público, tá certo? Para mim foi uma experiência muito bacana. Quero agradecer a todos, primeiramente a Deus. E se Deus quiser, virão outras e outras oportunidades aí para a gente fazer essa interação para com o público. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro. Fim de papo, fim de podcast. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira eu estou trazendo o Bruno Figueiredo para bater um papo aqui conosco. No podcast, pode falar na próxima sexta-feira. Mas no decorrer da semana, nós vamos ver só a data, né, ô Júnior? A Jô está voltando para aquele podcast especial. Valeu a todos, bom final de semana. Divirtam-se com responsabilidade. E a gente se encontra segunda-feira. Tchau.